Aquele que já está meio untado, se o tirar da planta, ele em dois dias fica todo vermelho. Fazemos isso em outubro. Mas agora a maduração é mais... Sim, mas se o tirar da planta, se queres ir comendo, podes ir tirando. Aqueles que são maiores, dois, três dias estão maduros, fora da planta. Estas que eu tenho agora são novas coisas. Sim, 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 eu reparei. Nunca tive, é isso. É a linha que buscou aqui uma coluna. Temer. Um vim prazer. Beequipe in Liechtenstein. Um... Um! Quem me disse que... Esse tipo de... Oие são... Carnica. Carnica. Bem. É bem similar para a Arbilis melliferia iberiensis. Bem. Obrigado. 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 Ok. One more day in beekeeping world, here in Liechtenstein. Ok. We are in August. It's a nice weather, here. 20 degrees, 24 degrees. It's beautiful, no? Yeah. It's great, great. Tem um wasp trape, tem um wasp trape aqui Boa fruta de pollinamento E aqui as abelhas estão basicamente a 5 metros da estrada.